Quando a gente tá aprendendo a cantar, as pessoas vêm falar pra gente, né? Sua voz tem que soar cantada do mesmo jeito que ela soa falada. Isso tá errado. Alguns professores até falam isso, mas de forma totalmente equivocada. Cantar e falar são duas coisas diferentes. E a gente tem que pensar dessa forma também quando o assunto é respiração. O que é certo? Respirar pela boca ou respirar pelo nariz? Os especialistas dessa área, os médicos, eles nos ensinam que o correto é respirar pelo nariz, e é. Porque a respiração pelo nariz tem uma série de benefícios. Esse ar que está entrando é umidificado, ele é aquecido, ele é filtrado também. A respiração pela boca tem uma série de outros malefícios. No canto, o malefício principal é o ressecamento das pregas vocais e do trato vocal. No longo prazo, uma criança que cresceu respirando pela boca vai ter os dentes tortos, vai ter problemas na deglutição, e uma série de outros problemas que podem ser acarretados por isso. Mas tá, legal. Então o certo é respirar pelo nariz. Então enquanto eu canto, eu tenho que respirar pelo nariz? Não. Mesmo que o correto seja você respirar pelo nariz, cantar é uma parcela muito pequena do seu dia, além de ser impossível você respirar pelo nariz enquanto canta. Respirar exclusivamente pelo nariz enquanto você canta. Quando você canta, você tem que pensar na sua respiração de uma forma mista, que é respirar pela boca e pelo nariz ao mesmo tempo. Puxar pelos dois, por exemplo. Assim, puxando pelo nariz e pela boca. Mas enquanto você canta, você não vai conseguir pensar nesse equilíbrio. Então puxa o ar do jeito que ele vier. Como a gente pode amenizar isso daí? A forma de se amenizar os malefícios da respiração pela boca, na verdade a forma, é você manter a sua hidratação em dia. Beber bastante água durante o dia, durante a sua vida inteira. Mas caprichar principalmente em dias de apresentação. Quem canta ali uma ou duas músicas na igreja, não vai sentir tanto isso daí. Mas quem faz uma apresentação mais longa, geralmente sofre mais com esse problema aí da respiração pela boca. Muita gente pensa, não, eu já fiz aulas, inclusive, com pessoas que falavam que durante o canto a respiração tem que ser pelo nariz. A gente vai dar uma olhada aqui no porquê a respiração não pode ser pelo nariz durante o canto. Nessa primeira vez a respiração está sendo feita pela boca. Agora dá uma olhada quando a respiração é pelo nariz, o ruído que faz e o tempo que leva para a gente cantar a mesma quantidade de água. Então desencana, você não consegue respirar pelo nariz enquanto você canta. É humanamente impossível. Presta atenção na sua hidratação, se mantenha hidratado, porque esse problema é um problema que a gente tem que lidar durante toda a nossa vida como cantor. Esse vídeo é o primeiro de uma série de outros vídeos sobre respiração. Algumas pessoas pediram para tocar nesse assunto. Eu resolvi dividir em vídeos menores para não ficar muito grande. Se você tiver alguma dúvida, pode me mandar uma mensagem no Instagram, no YouTube. E é isso aí. Bons estudos. Valeu!